Olá, bem-vindas e bem-vindos ao 46º Encontro Anual da ANPOX e a essa sessão especial Políticas do Eu na América do Sul. A ANPOX tem a grande alegria e honra de receber a professora Kátia Araujo, da Universidade Santiago de Chile, o professor Ulrich Muck, da Universidade de Hamburgo, o professor José Reginaldo Santos Gonçalves, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu, André Botelho, além de coordenador dessa sessão, também serei expositor nela. Eu agradeço imensamente aos colegas terem aceitado o convite da ANPOX e nós teremos a seguinte ordem nas exposições. A professora Kátia Araujo abrirá os trabalhos, será seguida pelo professor Muck, depois eu mesmo, André Botelho, e ao final teremos o debate dos trabalhos apresentados e dos textos entregues pelo colega e amigo José Reginaldo Gonçalves. Boa sessão a todos e até já. Um saludo para todos e todas. Muito contenta de estar aqui. Minha apresentação é sobre o eu e a sociedade, sobre os indivíduos no caminho do século e de maneira específica a através de um estudo sobre cartas do diretor entre a década dos 60 e a década dos 90. O estudo sociológico do indivíduo é algo que aparece desde o início da sociologia, sem dúvida, mas que há adquirido cada vez mais importância ou trabalhado cada vez mais frequente. E o que se estudia, o que se interessa aqui, esta perspectiva, tem que ver com as maneiras em que a sociedade participa da constituição dos individuos e da maneira que essas formas de constituição dos individuos e dos objetos, dependendo da perspectiva teórica, são solidárias ao tipo de sociedade histórica do que se trata. E há muitos autores que han trabalhado sobre isto, que estimem a Beck, passando por Elias. Mas há muitas e distintas maneiras nas quais uno pode abordar esta problemática, e uma, que é a que eu vou movilizar hoje, tem que ver com tratar de identificar quais são as figuras de individuos que são possíveis e justificadas, ou sujeitos possíveis e justificadas no espaço público. E, ao estudiar estas figuras que são possíveis, ou a maneira que se constituem esses objetos no espaço público, estas perspectivas propõem que o que é possível ao mesmo tempo é estabelecer, então, as exigências da sociedade em que os indivíduos ou sujeitos se situam. Os indivíduos, agora para fazer esta distinção, em quanto a agentes empíricos, estão permanentemente producendo um trabalho que é um trabalho de apresentação de si mesmos como sujeitos. E estas formas de apresentação, sem dúvida, mudam históricamente, e isso é o que os estudios têm discutido ao longo deste tempo. Então, tem que incluir uma dimensão diacrônica, não são ajenas aos condicionantes estruturales, é a dizer, as dimensões que participam de maneira pregnante nas formas que toma a organização social, como tampouco são ajenas a as lógicas sociais. Isto é dizer, a os principios, a as dinâmicas, a os valores, ou as representações que ordenam as relações sociais. Mas, além disso, essas formas de apresentação se produzem sempre em um espaço dialógico, retomando o bastinho, é a dizer, em um espaço onde o que está em jogo é uma palavra individual que produz um campo de interação. Tudo isso tem que ver com as dimensões que toma em conta, que tem que tomar em conta para a questão do estudo, de as formas de sujeito e sua apresentação no espaço público. Mas há um elemento mais que é extremamente importante quando um se acerca a esta problemática, e que tem que ver com que estas formas de apresentação são afetadas por o tipo de meio através do qual se apresentam. E isto tem que ver com que estes medios têm, já seja, grados de exigência muito diferenciales, já seja porque há alguns medios que facilitan ou promuíven a apresentação de certas aristas, e outros promuíven outro tipo de dimensões em estas presentações. Então, são muito importantes também os meios. e um dos meios de apresentação, são os meios relativos à prensa escrita, e são importantes, sempre são interessantes e uma boa vía para entender de que maneira acontece esta apresentação de sujeito no espaço público, como se constituem estas formas de apresentação do sujeito no espaço público, porque a prensa escrita, e particularmente a secção de cartas ao director, ou cartas ao editor, se les chama de as duas maneiras, estão sempre sujeitas a uma exigência muito grande, tal como as autobiografias, por exemplo, exigência muito grande, ou seja, uma tensão muito grande de cumprir as exigências das históricas de uma época, para apresentar-se como interlocutores válidos nesse espaço público, e são, também, tensionados, porque são, no fundo, nas cartas do diretor, são uma co-produção, esse sujeito que aparece, esse eu que aparece, é uma co-produção entre quem escreve, o trabalho de edição realizado pelo próprio meio, e a comunidade de lectores. Então, isto faz que esta seja, a meu juicio, uma entrada muito interessante para o estudo, de como se dá esta apresentação de sujeitos no espaço público, como se vai transformando históricamente. O que eu vou apresentar, é uma investigação que realizamos junto com Claudia Pérez, Felipe Ulloa, Daniela Doren e Mauro Navarrete, é o tipo com que he estado trabalhando isto, é um trabalho em progresso ainda, e o que fizemos foi tratar de investigar como isto ocorria, no caso de Chile, entre os anos 60 e 2010. E para isso, elegimos um meio que é de prensa escrita, que é o diário La Tercera, que é um diário que começa a publicar-se nos anos 50, e que, em realia, até o ano 2021, se publica diariamente, e depois disso, se publica só nos fins... em papel, só nos fins de semana, aunque está publicado toda a semana em termos digitais. E, então, elegimos este meio e tomamos, então, umas muestras... É largo de explicar, não vou perder o tempo de isso, mas tomamos umas muestras anuales de cada... de as cartas e fizemos um estudo todo este tempo. E o que estudiamos, basicamente, nas cartas foram quatro dimensiones, as formas de apresentação, ou seja, quais são os ramos individuales ou caracteres que se subrayam, etc., e despliegar, as estratégias retóricas e de argumentação que estão em estas cartas, as lógicas de justificação e as formas de apelación dialógica que aparecem em estas cartas. E eu vou apresentar uma parte de estes resultados, basicamente, que tem que ver com o que ocorre entre a década do 60, que é o que vou apresentar primeiro, e depois o que se encontra no 90, na década do 90, para justificar ou para argumentar a tesis esta que acabo de plantear, é a dizer, todo isso, teóricamente, como vai mudando, mas em termos históricos também, sociológicos, poder revisar, proponer que estes mudanças nas formas de apresentação têm que ver ou estão relacionados também com uma forma, com a acentuação de processos de individualização, que são traduzidos também de maneira muito importante no termos de cidadania, e também que estão muito vinculados com, não somente um aumento do nível educativo, mas também com a importância que a educação cobra, que vai cobrando ao longo de estas décadas. Eu, por razões de tempo, vou me detenir sobre todo na década dos 60, e depois vou retomar na década dos 90 para fazer uma contrastação rápida. Na década dos 60, as cartas estão caracterizadas, ou quisesse subrayar dois tipos de rasgos que têm estas cartas que me parece que são muito importantes para a contrastação com os anos 90. Em primeiro lugar, se trata de cartas que são cartas primordialmente de queja e essa queja também vai estar ligada, eu vou tratar de argumentar agora, de apresentá-lo, a uma posição de impotência e de irritação e a uma obrigação dos sujeitos a apresentar de maneira permanente sua fragilidade e uma fragilidade considerada como um limite. Em primeiro lugar, as cartas são cartas sobre todo de queja, ou seja, quando um faz um análise das cartas dos anos 60, são alrededor de 48% ou quase 50% das cartas que são de queja, que têm algo que ver com queja, mas a isso ainda pode ser de tipo de agradecimento ou de pedido de ajuda que também são cartas de queja, ou seja, que fazem realmente alrededor de um quase 80% das cartas estão girando em torno da questão da queja. E esta queja vai dirigida principalmente a as instituições e tem dois características que as acumulam. Em primeiro lugar, são quejas que têm que ver com as instituições, mas que as instituições desoyen dos cidadãos ou que os ingresa a um laberinto burocrático que finalmente não conduce a nenhum lugar. Essa é a primeira característica das quejas, das cartas, e a segunda é que essas situações a que se refere são sempre situações que têm que ver com niveis muito básicos cotidianos e muito como de risco e amenaza a a integridade mínima em aspectos da biografia dos individuos que o planteam, como ter água potável, ter um lugar onde viver, poder subsistir, etc. Então, e em este contexto, por suposto, está o custo de vida, que é muito importante em um momento de alta inflação no país, tem que ver com a expansão da cidade, então, há muito respeito a essas tensões que se abrem na conflittividade urbana ou também na provisão da vivienda. Mas o que me parece essencial nesta queja, nesta maneira de apresentar-se, este sujeto de la queja, é que é uma figura de um sujeito de la queja impotente, com grados de impotência muito grande e grados de irritação muito alta. O 14 de março de 1965, Helena viu o clavijo, vou dar um exemplo, escreve, por exemplo, recurrimos a usted desesperadamente para que haga presente as ruínas consequências que recaerían sobre de las fontes piadas, que temos uma casita onde passar nossos últimos anos no caso de aprobarse o imposto patrimonial, etc. Este tono de desesperação está sempre presente, mas também tem a outra dimensão que tem que ver com o grado de fragilidade, é um sujeito impotente, é um sujeito muito irritado, mas ao mesmo tempo com um grado de fragilidade muito radical, em que a exposição de essa fragilidade, de essa precariedade, é como uma condição permanente, quase de legitimação e de justificação de sua palavra pública. Manuel Bustos também escreve em março do mesmo ano, do 65, toma uma carta entre outras, e conta como os pobladores de Santa Laura, que está onde ele vive, na cidade de Santiago, na época, faz uma descrição de o que está acontecendo e dizem que faltam serviços higiênicos, os que têm sido supridos por pozos negros, com o consiguiente alud de moscas e malos olores. Isto mesmo tem causado, dizem, uma epidemia de enfermidades intestinales aos nossos filhos. Além da população está rodeada de basurales. A construção das casas é tão em debo que em verão entra o polvo por todas as partes e no invierno aparece um polador e assim sucessivamente vai mostrando a sua população e, por tanto, a ele mesmo em situações de precariedade limites para sua própria sobrevivência. Que aparece como uma exigência para as formas de apresentação. Então, este é um lado, a queja, mas que tem que ver com este grado radical de fragilidade que tem que exponer, ademais. a partir de uma posição de impotência. E a segunda característica tem que ver com, de estas cartas de 1960, tem que ver com um eu sostenido no coletivo. E isto quer dizer que para, que não há em estas cartas de maneira, existem, mas existem muito minoritariamente, cartas em que há um eu que se afirme desde o qual se leia uma sociedade ou se dê uma opinião ou se dê um juício sobre as coisas. basicamente, o que há são eu que se esconde através de um nosso e toman força de esse nosso. Toda a justificação e a legitimação vem desse anclaje de nós, 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 nós pobres, e é esse que é o capital que está em base a sua legitimação, que dá pé à sua legitimação e à sua argumentação ou à suas peticões, etc. Então, não há um eu que resalte sua intimidade, não há um eu que resalte alguma particularidade que seja esgrimida como um elemento central de auto-identificação, mas um eu que está sempre falando desde seu rol social, madre, padre e família, desde sua pertenência a coletividades urbanas, trabalhadores, vecinos, categorias socioprofissionales, como artistas, professores, empleados, por sua participação em comunidades religiosas apoderadas. Em breve, as cartas mostram aos individuos falando desde suas pertenências e as inscrições sociais, como único havia para legitimar sua presença no espaço público. Para os anos 90, o país, por suposto, mudou, 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 mudou de estado de 73, mudou, mudou a democracia em 1990, em país se instalou um novo modelo social-econômico, chamado neoliberalismo, se transformou princípios jurídicos, concepção do Estado, mas também a volta à democracia trae consigo uma afirmação do paradigma dos direitos no Estado e uma interpelação dos individuos como cidadãos, é um processo que se dá em toda a América Latina depois das dictaduras e a finales dos cintas e começo dos 90, e não tenho tempo de descrever esses processos, mas que foram discutidos em vários trabalhos, e também os trabalhos mostram que são momentos em que as pessoas incorporam promesas de direito e sobretudo de igualdade, que todas estas promesas supõen. Em este contexto, as cartas e o análise das cartas revelam efetivamente grandes cambios. Uma coisa que continua sendo o comum é o malestar com as instituições. Há uma linha que tem que ver com esse malestar com as instituições, mas algo muda de maneira muito importante, que é que a queja dá lugar a a denúncia, ou seja, que agora esta denúncia, ou seja, a denúncia, esta queja contra esse malestar com as instituições se expressa em termos de uma denúncia que se fundamenta já não no relato das fragilidades, como vimos, sino no contrapunto da a atuação dessas instituições respeito aos direitos ou aos interesses justificados de quem escreve. É a dizer, a argumentação começa a incluir incluir já não a mostración das fragilidades como uma maneira de impactar, senão o argumento dos direitos que estão em jogo. Uma cita entre muitas é a queja de alguém porque há houve uma resolução alcaldícia que que tem que 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 o espaço de esparcimento para os jovens e o argumento é nosso direito constitucional a viver em um ambiente livre de contaminación há sido crudamente vulnerado por essas decisões administrativas inconsultas e autoritárias. Então, cambia, há um passo de a queja a a denúncia agora sostenida na ideia do direito. E, por outro lado, também um dos grandes cambios neste momento é que o sostén está muito fortemente ancrado em e a autoridade através do conhecimento científico, a especialização, a profissão, o rol profissional gremial ou político. E este, isto é o que finalmente termina por legitimar seus argumentos e seus escritos. E esta expertise profissional obviamente tem que ver com algo individual, mas o vemos no momento mais. O que me importa subrayar é a importância que cobra agora o nível de especialização e de formação educativa. E, em terceiro lugar, é o que havia anunciado antes, uma das coisas extremamente importantes é que desaparece este recurso ao eu que se esconde detrás de nós para buscar legitimidade e se fala então desde agora desde um eu no que se perfila ele mesmo não somente desde os grados de educación e de formação como o dizei antes, mas também desde um autosostenimento desde o qual vai emitir pontos de vista particulares. O eu se autofirma e se autosostiene. claro, se pode falar de um nosso, mas esse nosso já se convierte em um sujeito colectivo, não é uma forma indeterminada de designação atrás de a qual se esconde o eu, senão na construção de um verdadeiro sujeito colectivo. Então, o que observamos é a emergência de um individuo, no sentido de uma individualidade, que se vai afirmar no espaço público e que se afirma como individuo, que pode apresentar-se e que, además, está obrigada a apresentar-se como individuo neste momento que é a década dos anos 90. Mas uma questão adicional com a que vou terminar, que está em jogo aqui e que é importante também mencionar, é que todo este passo ao mesmo tempo toda esta transformação em termos de qual é o tipo de individuo que encontramos, um afanciamento do individuo em clave de direitos, uma construção do individuo que está fortemente ligado à especialização e aos niveis educativos, um individuo que é legítimo em si mesmo a apresentar-se, tudo isto vai terminar ligándose e alimentándose mutuamente, todas estas dimensiones vão alimentar-se mutuamente, mas vai ter um efeito muito importante, que é que, com isso, os setores populares deixam lentamente de ser parte da escena de conversação pública, uma questão que se vai agudizar de maneira muito importante na década seguinte, e que se vai expressar em uma espécie de divisão, em vários sociais, agora já não estou falando de esses meios, mas de resultados de análisis com outros medios, de outros medios, que se vai agudizar separando parte das cartas do editor das partes das quejas, e nas partes das quejas aparecem essas vozes, mas que já não são essas vozes que entram a conversar sobre a realidade social mais general. Isso. Muito obrigada. Bom dia. Em primeiro lugar, muito obrigada por a oportunidade de participar no encontro de Anne Fox. Minha apresentação tem o título Eu na literatura testimonial peruana 1974 a 2000. Isso forma parte de um projeto mais grande que estudia a história da escritura autobiográfica no Perú do século 17 até a atualidade e a literatura testimonial entre 1974 e 2000 forma um capítulo de um livro que espero terminar em um ou dois anos que significa literatura testimonial nesta conferência são livros publicados em os quais pessoas que são definidas como pobres ou marginadas entre elas também mulheres que por sua posição como mulher são marginadas na sociedade peruana contam sua vida ou parte de sua vida e o relatam a outra pessoa e essa pessoa transforma o relato oral em text este tipo de literatura no existia antes de 1974 é dizer quando uno analiza este tipo de escritura testimonial no queda outra coisa que começar no ano 74 porque não havia antes o que havia antes são memorias autobiográficas ou autobiografias de homens varones da elite não mais a literatura testimonial começa em 74 com dois livros precisamente um é que fala um campesino peruano é dizer é o relato de Wilka que Hugo Nera transforma em livro e o outro livro é Erasmo Muñoz e Anacón del Valle de Chiang Kai que é o relato de Erasmo Muñoz e José Matos Mar e Jorge Carvajal transforman em livro essa literatura testimonial genera como 20 libros mais ou menos nos 26 27 anos entre 74 e 2000 então a questão é por que termino em 2000 há três razões em primeiro lugar em 2001 se constitui a Comissão de Verdade e Reconciliação no Perú que se forma para analizar a violência no Perú entre 80 e 2000 e aí miles e miles de pobres dan testimonios e muitos desses testimonios também se gravam e se publicam então é um impacto muito importante em o que se refere a testimonios de pobres e pessoas marginadas e cambia em muitos sentidos a narrativa o relato de os pobres em primeira persona em segundo lugar com a digitalização toda a narrativa sobre o eu muda a partir mais ou menos do 2000 e terceiro lugar há um aumento significativo de livros autobiográficos a partir do ano 2000 então o ano 2000 realmente significa um um mudança um antes e um depois na literatura autobiográfica do Perú eu analizo esta charla se base em 10 livros 10 de 20 livros de literatura testimonial claro que isso não é representativo mas é uma boa seleção então acho que o que vale para os dias vale para os 20 também a literatura testimonial peruana aunque não tem antecedentes no Perú mesmo sim tem antecedentes fora do Perú e tem dois líneas mais ou menos uma linha que é mais antropológica sociológica que tem seu representante mais famoso em Oscar Lewis que tem vários livros sobre os pobres em México o mais conhecido é The Children of Sanchez de 1961 onde chega a conclusão que há uma cultura da pobreza e describe os pobres de forma muito negativa e sua ideia é que a modernização da sociedade tem que passar por um mudança da personalidade dos pobres e frente a essa descrição muito negativa dos pobres há um contra proxecto cubano que depois da revolução trata de reescribir a história cubana e um título importante é o Simarón de Miguel Barnett que é o testimonio de Esteban Montejo um esclavo e liberto que participa na revolução da independência e Esteban Montejo agora não é uma pessoa que se autodescribe negativamente senão é todo um héroe que luta para uma sociedade melhor e no Pedro também podemos distinguir entre uma tradição que se orienta mais nesse testimonio de um héroe a la Barnett que são títulos como Wilka ou também Gregorio Condor e Mamã e Asunta Kisp e uma tradição mais sociológica antropológica que são títulos como Erasmo Munoz ou Taquile em Lima também publicado por José Matos Mar Mas o que distingue também a literatura testimonial peruana é que há um bom número de livros de testimonios de mulheres que também inclui nesta conferência são títulos como Seja Mujer no Perú Cinturão de Castidade Bastalla com Testimonios de empleadas de casa do Cusco e Testimonio de Irene Jara que se chama Soy Senhora que se publica no ano 2000 e é a primeira monografia de un Testimonio de uma mulher no Perú Também inclui dois Testimonios de conhecidos retablistas Joaquim López Antay e Jesus Urbano Rojas que não são marginados no sentido de ser desconocidos muito pobres etc. mas relatam sua vida desde uma posição de imaginação da cultura andina e indígena que eles representam. Bom, eu quero resaltar três aspectos que encontramos de diferentes formas em quase todos os Testimonios e acho que formam parte do cambio que introducen este Testimonio na narrativa do Joaquim do Perú O primeiro aspecto é que todos os Testimonios tratam e relatam sofrimento e discriminação os Testimonios são Testimonios de seres que sofrem e isto distingue muito dos Testimonios dos homens da elite que se publicaram anteriormente e paralelamente que sempre ou quase sempre são Testimonios de homens exitosos então o sofrimento se nada em diferentes com diferentes temas um tema muito importante em todos os Testimonios ou em quase todos os Testimonios é a pobreza então muitas pessoas falam de como han passado hambre ou siguen passando hambre Outro aspecto é a morte em muitos Testimonios a morte innecessária por falta de atenção médica etc. é um tema relatam a morte de hijos irmãos parientes etc. que não sejam mortos sejam vivendo em diferentes condições a maioria dos Testimonios também relata explotação e discriminação sufrida é dizer as pessoas vivem em condições pobres são explotadas por outros e são discriminadas pode ser que têm que trabalhar como meninos duros ou que relatam racismo em lima etc. Outro aspecto em nos Testimonios é a soledade que sofrem as pessoas dizem Testimonios começam indicando que a pessoa é infância por exemplo Gregorio Condori Mamani ou que a pessoa não tinha padre porque o padre se foi como no Testimonio de Wilco ou as empleadas de casa no Cusco muitas vezes relatam que han perdido um ou dois todos os Testimonios relatam historias de violência casi todos os Testimonios relatam historias de violência sufrida e todos os Testimonios en todos os livros Testimoniales de mujeres há historias de abuso sexual e isso se refere tanto a Mujeres de Lima como a Mujeres de Provincias tanto a Mujeres muy pobres como a Mujeres de Clase Media e finalmente muitos Testimonios relatam abandono é decir que os padres abandonan os hijos os padres deixan os hijos con outras pessoas os hijos mesmos fugan de os padres por as condiciones miserables en as que vive un segundo aspecto que llama la atención en los testimonios é como se narran as relaciones personales mientras por un lado tenemos esos diferentes aspectos de sufrimiento e discriminación esos no son contrarrestados por lazos afectivos importantes sino más bien la falta de esos lazos afectivos tiene como consecuencia que las vidas descritas parecen aún peores los padres esa falta de lazos afectivos se refiere tanto a las relaciones entre padres e hijos como a las relaciones entre parejas generalmente los matrimonios o las convivencias de parejas no son descritas como voluntarias sino como involuntarias entre las parejas hay maltrato o hay desinteres las relaciones entre padres y los lazos entre padres e hijos generalmente son puramente funcionales y asimismo los lazos entre las parejas esa falta de lazo afectivo en los lazos más personales y íntimos más cercanos en la familia también se refleja en el hecho de que casi nunca se relatan amistades entre iguales y cuando se relatan actos de generosidad donde la persona ha recibido algo de otra persona sin ningún interés personal entonces eso se describe como una gracia de un superior o se lo describe como el resultado de alguna actuación viva de la persona que ha recibido ese favor bueno el tercer aspecto es el mundo mejor que se imagina en los testimonios en varios testimonios la gente describe como se imagina el mundo mejor en algunos testimonios el mundo mejor simplemente es el fin del mundo existente el fin del sufrimiento pero donde si se describe con más detalle un mundo mejor salta a la vista que ese mundo mejor es un mundo con una armonía total de la vida social y esa armonía generalmente se mantiene a través de actos muy violentos muy brutales hay el testimonio de Jesús Urbano Rojas es el más llamativo que tiene una fantasía muy violenta como se mantiene el orden social entonces no desaparece la violencia en ese mundo mejor pero desaparece como en otros testimonios también todo conflicto social en sus estudios sobre los pobres en 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 Lima César Rodríguez Rabanal llega a la conclusión que las condiciones básicas para el desarrollo de personalidades medianamente cohesionadas son cada vez más escasas y sigue cito debido a las condiciones endebles de socialización es decir la ausencia de un adecuado ambiente facilizador la capacidad del individuo de desarrollar relaciones afectivas maduras no se despliega suficientemente en la infancia o sufre deformaciones eu creo que los testimonios que se publican a partir de 74 confirman parcialmente esas observaciones de rodríguez rabanal pero hay también algunos aspectos que que no lo confirman en primer lugar no eso es la mayoría de los testimonios no refleja la violencia que se data a partir de 1980 es decir muchos de esas personas no eran afectados por la violencia por eso es antes de la violencia que ya encontramos esa falta de lazo afectivo en segundo lugar no son solamente los pobres sino son los pobres y las mujeres que relatan la violencia y el sufrimiento por la violencia entonces eso me parece un error muy típico de las ciencias sociales y de la historiografía en el Perú que no refleja lo suficientemente que por lo menos en el siglo XX gran parte de las mujeres vivían en una situación de amenaza permanente de violencia e de violación y eso ha tenido un efecto muy grande sobre ellas naturalmente y en tercer lugar diría que el panorama no es tan claro que hay mátices por ejemplo en Taquila en Lima relatan los padres y nada los padres y los hijos y se nota que los hijos nada mucho más lazos afectivos entonces yo diría que hay que tener cuidado de llegar a conclusiones muy generales eso se refiere tanto a las conclusiones de Rodríguez Rabanal como a mis conclusiones que al fin y al cabo se limitan a 10 libros no más pero resumiendo en base a esos 10 libros se puede decir que con la literatura testimonial por primera vez en la historia de Perú se publican textos donde un yo de un marginado un explotado un pobre se presenta públicamente la característica más resaltante de ese yo es que se trata de una persona que sufre la segunda característica más importante probablemente no propuesta por el que nada es la falta de lazo afectivo que se nada con muy pocas consecuencias las personas no nada las consecuencias de sus sufrimientos es decir no nada no relatan como sus sufrimientos han impactado en su yo y eso va a ser un cambio con la comisión de verdad y reconciliación donde los afectados por la violencia si hablan como esa violencia ha cambiado su vida y ha cambiado su personalidad muchas gracias yo guste muy de las exposiciones de los colegas profesor Araujo profesor Muck trazem contribuciones extremamente inovadoras e relevantes a discusión del tema yo voy inclusive me eximir de hacer una discusión más por dentro de la tradición sociológica del tema porque la profesora Katia Araujo ya fez magnificamente en su exposición y creo que acabamos por compor un panorama bastante representativo tanto en termos de questones materiales empíricos de pesquisa a profesora Katia trazendo a construcción do eu no espaço público via cartas de leitores de jornais o professor Muck enfrentando um tema extremamente relevante que é a questão do testemunho da literatura de testemunho e o que trago como pesquisador para nossa discussão aqui hoje diz respeito ao a prática memorialística no Brasil em particular eu estou trabalhando com três livros de que a gente pode chamar entre aspas de memórias eu já volto a essas aspas eles são Balão Cativo de Pedro Nava que é um livro de 1973 A Idade do Serrote de Murilo Mendes que é um livro de 1968 e o livro Menino Sem Passado de Silviano Santiago que é um livro de 2021 por que eu disse memorialismo entre aspas porque eu creio que mesmo para uma sociologia da literatura como eu estou fazendo a ideia de gênero literário ela é muito problemática porque ela já vamos dizer encerra as possibilidades e mesmo as expectativas que leitores e nós intérpretes podemos ter ela cria uma falsa ideia de estabilidade e de unidade quando na verdade me parece esses e outros textos eles podem ser explorados de um ponto de vista empírico mais criativo quer dizer que perceba mais descontinuidades mais diferenças mais instabilidades e contingências do que a ideia de gênero literário no caso memorialismo permite então me interessa reler esses livros que foram enfeixados sob a a rubrica o código de memorialismo como um espaço de exploração da individuação e da subjetivação como processos sociais na experiência brasileira em particular trata-se tratam-se de livros que podem ser identificados ao modernismo mineiro e isso não é casual como eu pretendo também sugerir o fato desses livros serem direta e indiretamente ligados ao modernismo mineiro tem a ver ou é importante para a nossa discussão sobretudo porque em Minas diferente do que ocorreu em outras experiências sociais e literárias brasileiras como por exemplo o chamado romance social ciclo da cana-de-açúcar no nordeste em Minas você tem uma na experimentação do romance e do memorialismo mineiro você tem uma problematização maior da subjetividade individual é uma espécie de eu narrativo emerge é forjado nesses textos e isso se contrasta isso contrasta bastante com o que ocorre em outras experiências literárias e culturais brasileiras contemporâneas estudos como por exemplo do professor Antônio Cândido que sugerem e eu estou plenamente de acordo com a leitura dele que sugerem que a espécie de urbanização precoce de Minas Gerais levou criou possibilidades de diferenciação social e de desenvolvimento dessa desse eu em primeira pessoa cultivado sistematicamente na poesia e na literatura mineiras que ganhou vamos dizer uma quase uma singularidade no panorama brasileiro então nós estamos diante de uma de uma espécie de exercício de codificação do eu que é claro não acontece apenas no memorialismo ele está na poesia ele está no romance ele está em várias outras linguagens artísticas contemporâneas o Luhmann sugere e trabalha a meu ver muito bem com a ideia de reflexividade social quer dizer ao estudar a codificação das relações íntimas através do código simbólico que se vai formando em torno da categoria amor ele mostra que há uma espécie de simultaneidade entre os processos o que está acontecendo na literatura do final do século XVIII e o que está acontecendo na sociedade europeia no caso no mesmo momento de modo que se forja uma espécie de comunicação bem sucedida o que contraria as expectativas já que na teoria luhmanniana a comunicação é sempre muito improvável como sabemos mas nesse caso há uma espécie de comunicação exitosa entre o que se forjava na literatura na semântica do fim do século fim do século XVIII nos romances e processos em curso naquela sociedade então é nessa direção que eu estou trabalhando a relação da figuração do indivíduo da figuração da subjetividade individual nesses textos e pensando a sua relação com a sociedade brasileira em geral e a sociedade vamos dizer mineira em particular portanto não se trata de estabelecer uma relação de causa e efeito mas sim de explorar as possibilidades de comunicação entre aquilo que está acontecendo nos textos na prática memorialística e o que está acontecendo na sociedade e desse ponto de vista o que eu tenho percebido na pesquisa é uma espécie de problematização sobre a figuração do indivíduo que comporta na verdade múltiplas possibilidades que comporta múltiplas direções na relação do indivíduo e da sociedade o repertório é amplo os casos que eu escolhi são casos Pedro Nava Murilo Mendes e Silviano Santiago são casos pré-selecionados dentro de um repertório maisão e por que textos de momentos tão diferentes na verdade eu estou trabalhando com dois textos contemporâneos esses sim ligados a protagonistas do modernismo mineiro o balão cativo do Nava e a idade do Serrote do Murilo Mendes que são como eu disse do final dos anos 60 e início dos anos 70 e que fazem também uma espécie de balanço do que foi o modernismo ao rememorarem infância juventude e por aí vai e o texto do Silviano que é um texto super recente e que aqui na minha enfim na minha questão ele entra como uma espécie de para parafrasear livremente o título de um texto clássico do Max Weber sobre a sociologia das religiões eu tomo o Menino Sem Passado como uma espécie de consider diária quer dizer uma espécie de teoria uma espécie de teoria dos graus e direções que tenta dar conta de um fenômeno que é multifacetado e que compreende racionalizações divergentes tanto nas suas orientações quanto nas suas intensidades então Trazer Menino Sem Passado que é um livro de 2021 mais do que um dispositivo anacrônico para pensar o memorialismo mineiro modernista joga teórica e ficcionalmente com os modos direções intensidades de diferenciação de linhas de ação e de individualização e com as relações de tensão entre elas em outras palavras Menino Sem Passado é uma espécie de diálogo cerrado com essa tradição do memorialismo modernista mineiro que por isso pode nos ajudar a pensar o conjunto de forma mais tensionada a figuração da subjetivação e da individuação que esses textos forjam como eu disse ela enfim são categorias que ao fim e ao cabo problematizam a própria relação indivíduo-sociedade e por isso são importantes na formação de uma espécie de repertório para a gente pensar esse fenômeno esse fenômeno social que é que no caso da sociedade brasileira lida particularmente com uma estrutura que não é burguesa clássica no sentido de uma simples oposição do indivíduo à sociedade o que se percebe na comparação desses textos é que essas narrativas do eu essas narrativas de si elas parecem simultaneamente contrariar e reforçar a individuação numa sociedade em que historicamente a categoria de indivíduo desempenha um papel extremamente problemático nas identidades sociais não tendo perdido inclusive o sentido pejorativo no cotidiano e categoria que aparece cada vez mais contraditoriamente no cotidiano da política brasileira contraposta à da família como uma unidade moral da sociedade então o que se apreende nesse repertório de figurações do indivíduo de figurações da subjetividade individual nesses textos são conflitos conflitos que apontam porém para resoluções distintas da relação indivíduo e sociedade eu quero enfim agradecer a atenção de vocês dizer também que esse projeto que na verdade essa exposição é parte de um projeto ainda em curso na verdade há pouco iniciado dentro de uma rede multidisciplinar nacional e internacional chamada Minas Mundo o Cosmopolitismo na Cultura Brasileira da qual eu faço parte de 60 pesquisadores e pesquisadoras e que o meu trabalho sobre o memorialismo modernista mineiro ele vem sendo desenvolvido em parceria com o pesquisador Lucas Van Rombick muito obrigado e eu aguardo também enfim ansiosamente os comentários do José Reginaldo pelos quais eu já agradeço primeiro queria agradecer o convite para comentar os trabalhos aqui apresentados é é um convite generoso porque é um convite feito por um sociólogo para um antropólogo comentar textos de sociólogos então eu acho que é interessante trazer essa diferença para a nossa conversação ganhar alguma alguma cor ou seja incontornavelmente vamos estar falando de perspectivas de entendimentos diferentes seja de um ponto de vista sociológico como é o caso dos textos apresentados pela Cádia e pelo Uri e os comentários que eu venho a fazer primeiro eu queria dar os parabéns para o trabalho apresentado pela Cádia e pelo Uri que eu gostei muito são trabalhos estimulantes eu vejo como trabalhos em processo de elaboração mas também cumprindo um papel muito interessante de mapeamento desse campo de pesquisa e isso convence o leitor convence o comentador de que esses trabalhos suscitam questões muito importantes eu acho que tem uma questão central e que eu acho que rende uma conversa que é essa questão da relação entre indivíduo e sociedade que é uma questão clássica em sociologia é uma questão extremamente importante em antropologia mas penso eu que ao longo da história da antropologia ao longo da história da sociologia essa questão toma rumos um pouco diferentes eu vou ver se nos comentários eu deixo isso de maneira mais explícita eu acho interessantíssima a proposta da pesquisa da Kátia quando ela fala da constituição do indivíduo no espaço público e usar para isso essas cartas de leitores de jornal aonde aparece um determinado eu que se apresenta de uma determinada forma eu acho extremamente interessante o modo cuidadoso como ela traz essa questão fascina a identificação da categoria queixa eu acho que ela toca num ponto crucial desse universo de leitores dirigindo-se ao meio de comunicação no caso La Terceira aliás eu gostaria que Kátia comentasse um pouco mais sobre a história desse jornal e por que esse título para mim eu não consigo entender exatamente por que se chama A Terceira mas enfim eu penso que ela toca numa categoria fundamental que é a categoria da queixa eu acho também penso também que ela merece ser analisada ok quer dizer que tipo de indivíduo faz a queixa a quem ele se dirige e com que expectativas a apresentação que a Kátia faz é extremamente convincente mas eu faria algumas perguntas faria algumas perguntas e que é o seguinte eu penso que é convincente também a descrição diacrônica a descrição histórica das mudanças eu acho que isso é muito legal a mudança da queixa aos das queixas da queixa aos direitos da queixa à reivindicação de um sujeito que se queixa e que sofre que é um outro tema importante no URIC ao indivíduo que reivindica direitos ao indivíduo a queixa à denúncia eu acho isso genial porque desenha uma linha de força no trabalho da Kátia é muito interessante mas a questão que eu gostaria de trazer que pode eventualmente ser útil para um trabalho de análise é o seguinte será que não poderíamos pensar a queixa e a denúncia de maneira sincrônica vale dizer será que as reivindicações já não estavam presentes de alguma forma nas cartas centradas na queixa e no caso de pós anos 90 as denúncias as cartas de denúncia não estavam não conviviam com a queixa eu sei que a Kátia disse num determinado momento que as queixas continuam mas perdem a sua preeminência ok mas a pergunta que eu faço não é simplesmente a permanência da queixa ao lado da denúncia ou simplesmente a convivência da queixa e da denúncia no período anterior eu me pergunto pelo seguinte qual é a natureza da relação entre queixa e denúncia eu acho que isso pode ser um um foco de análise importante como eu fico me perguntando que concepção de indivíduo ok aparece no indivíduo no leitor que se queixa e que concepção de indivíduo aparece no que faz uma denúncia na literatura antropológica essa questão de indivíduo o indivíduo nunca é um dado nunca é um dado natural e também ele é uma construção social óbvio todo mundo sabe mas ele passa também por uma elaboração cultural por uma elaboração simbólica por uma conceitualização consciente ou inconsciente do que seja indivíduo assim em termos comparativos como os antropólogos trabalham as sociedades que não conhecem a noção de indivíduo ou a noção de indivíduo é extremamente liminar marginal os estudos clássicos do Edmond mostram que na Índia clássica você não tem essa noção de indivíduo você tem a ideia de relação ou seja todos os agentes daquela sociedade estão ligados de maneira interdependente o princípio da hierarquia então há sempre um superior e um inferior as relações não são pautadas pela igualdade essa pauta da igualdade é uma elaboração do ocidente moderno mas há mais distinções ainda na literatura sociológica vamos lembrar do Zimmel que faz uma distinção importante entre tipos de individualismo o individualismo qualitativo aquela concepção de indivíduo que está voltada para o autocultivo para o autoaperfeiçoamento para a sua diferença com relação aos outros e o que ele chama de individualismo quantitativo que é a ideia dos indivíduos pautados pela igualdade todo qualquer indivíduo vale tanto quanto qualquer outro o importante é que ele apareça lá em público como um indivíduo independente portador de direitos muito parecido com o que a Kátia traz aí para esse período pós-liberal onde aparecem os sujeitos de denúncia então a questão que eu queria trazer para a Kátia e eu acho que também cabe para o Uric eu vou comentar daqui a pouco é qual é a natureza dessa relação entre queixa e denúncia e que modelos de sociedade e de consequentemente indivíduo estão presentes por que eu estou trazendo essa questão porque é essa é uma coisa que suscita tanto o trabalho da Kátia quanto o trabalho do Uric e que eu fiquei me perguntando o tempo todo e eu acho que seria bom ouvir vocês sobre isso é a presença de modelos religiosos ou presença de modelo religioso nesse discurso da queixa ou no caso do Uric o discurso do sofrimento o que me fez pensar foi que esse indivíduo que se queixa ele se queixa antes de mais nada alguém que está numa posição superior não está numa relação de igualdade com ele então eu não sei se a gente pode até falar que tipo se a gente pode falar de indivíduo nesse caso ou se você fala de um tipo de relação porque ele se queixa e quem se queixa espera de alguma maneira ser atendido mas quando a Kátia diz olha eles se colocam de uma maneira impotente frágil e centrada no sofrimento mas a questão é que talvez eles estejam se colocando aí numa relação de hierarquia e numa relação moral do tipo o governo tem a obrigação moral de cuidar do espaço onde eu vivo as instituições tem a obrigação moral de cuidar de ter escolas para as crianças de ter segurança então nessa concepção de indivíduo e essa concepção de sociedade o que está no miolo aí é uma relação moral uma relação de dádiva e contradádiva que é uma lógica muito comum no mundo político populista então a queixa é vocês não estão atendendo não estão fazendo o que vocês deviam moralmente fazer que é cuidar do povo que é cuidar da população muito bem nesse caso aí nós temos concepções de indivíduo e de sociedade diferentes não é um indivíduo que se adequa mais ou menos à sociedade mas é uma categoria de indivíduo que se define basicamente pela relação não por acaso a Kátia traz a ideia de que esse indivíduo ele desaparece em um nós coletivo ele não é um indivíduo ele não fala ele não tem opiniões pessoais ele fala de uma categoria ampla que é a pobreza que são as pessoas marginais então a ideia é que tem algo mais a ser analisado aí além dessa relação trazida da queixa e da denúncia em resumo o que eu estou trazendo é a possibilidade de a gente dar alguns passos de análise nesse material por isso que eu trouxe a ideia de será que não dá para a gente pensar sincronicamente a queixa e a denúncia como transformações não somente históricas mas transformações estruturais como é que você muda de uma relação centrada na hierarquia para uma relação centrada na igualdade mas são questões que eu trago para para a gente conversar e eventualmente que eventualmente possa ser útil é fiquei muito curioso também com relação a mediação feita pelos meios de comunicação eu pensei aqui nos trabalhos do Goffman sobre enquadramento sobre frame e como que esses meios de comunicação editam fazem um enquadramento do que deve ou do que pode ou não deve ser dito naquelas cartas aí talvez um trabalho etnográfico fiquei muito curioso com relação a essas pessoas que escrevem para os jornais do tipo bom quem escreve quem decide escrever essas pessoas sabem escrever sempre pedem alguém para escrever como chegam até o jornal e os efeitos disso depois que fizeram a queixa como eles respondem a isso evidentemente que não foi essa opção metodológica da Kátia e a opção que ela fez é perfeita mas o material que ela traz é tão rico que suscita essa essa curiosidade afinal como que se dá microscopicamente esse processo e no plano da editoria do jornal quem seleciona que carta vai ser publicada qual carta não vai ser publicada então eu acho que teria muito material aí interessante a ser levantado mas eu gostei muito da quando ela traz o Bakhtin para falar dessa relação dialógica uma relação dialógica que evidentemente pode ser centrada na hierarquia ou pode ser centrada na igualdade em suma eu queria trazer para a discussão essas categorias da igualdade e da hierarquia e o quanto a noção de hierarquia não cabe na queixa para entender a queixa e o quanto a noção de igualdade cabe na denúncia porque aí eu penso também uma outra coisa as queixas as pessoas aparecem como sofredoras como frágeis à primeira vista sim mas vejam bem elas estão cobrando uma obrigação moral das instituições olhando de fora pode nos parecer que eles estão simplesmente desesperados estão num sofrimento extremo isso é verdade mas como que eles lidam com esse sofrimento como eles respondem a esse sofrimento respondem pela queixa recorrendo a alguém que possa ajudá-los alguém que tenha supostamente a obrigação moral de cuidar dos pobres então de novo a lógica populista pode estar presente aí nesse nesse universo das cartas então a sugestão que eu faço ou a pergunta é um pouco qual é essa concepção de indivíduo que indivíduo é esse que sociedade é essa quais essas categorias como eles pensam essas categorias indivíduo sociedade deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui eu gostei muito da apresentação da Cátia eu fiquei feliz porque eu pude entender tudo que ela falou em espanhol ela fala muito bem um espanhol claríssimo belíssimo não tive nenhuma dificuldade o texto do 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 eu trago para o texto do 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 que eu gostei muito alguns dos comentários que eu fiz para Cátia e de novo me traz essa ideia porque parece que tem uma tem uma ausência aí não é? e eu não sei se é justificada que é a ausência do do mundo religioso para essas pessoas no caso da Cátia vem a queixa eu acho que isso tem um fundo religioso cristão do indivíduo no mundo do sofrimento e a ideia de sofrimento no texto do 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 Uric aparece com muita força nesses textos de testemunho eles aparecem como são seres que sofrem isso não é natural você pode estar em condições miseráveis e você dizer bom isso aqui eu tenho que cobrar meus direitos eu tenho que me organizar e reivindicar ou eu tenho que me virar de algum jeito na ideologia do empreendedorismo sei lá você pode responder de várias maneiras mas o curioso é que essas pessoas definem a sua condição humana como aqueles que sofrem o conjunto desses textos testemuniais não poderia ser aqueles que sofrem eu acho que o Bourdieu tem um texto interessante que é se não me engano o sofrimento do mundo alguma coisa assim onde ele traz esses depoimentos o que eu estou trazendo como questão como estrangeiro na relação com vocês estrangeiro tanto no sentido estrito quanto estrangeiro no sentido disciplinar como antropólogo é se não valia a pena se investigar essa arquitetura do pensamento dessas pessoas que se escrevem ou que escrevem o seu eu nessa literatura de testemunho e aí são seres que sofrem eles são pobres a morte está em jogo a questão das crianças que morrem agora apareceu outra coisa também que me chamou atenção no texto do Urik que foi o seguinte que eles reclamam de ausência de laços afetivos e eu queria no caso das crianças sobretudo olha eu queria fiquei muito curioso desse material porque uma coisa interessante dessa literatura de testemunho é que aparecem muitas coisas contraditórias os livros mesmo do Oscar Lewis com a tese da cultura da pobreza é inteiramente furado aquilo não fica de pé mas a etnografia dele traz muitas coisas que desmentem a própria tese da cultura da pobreza então nesses textos aparecem várias categorias que não confirmam uma tese determinada como essa da cultura da pobreza como bem assinalou o Urik mas no caso das crianças por exemplo eu queria trazer uma outra questão que é a concepção de criança no mundo popular no mundo da sociedade dos pobres das pessoas marginais vocês evidentemente conhecem um livro de um historiador francês chamado Philippe Arries que discute exatamente essas concepções de criança no antigo regime e as concepções de criança na modernidade essas concepções de criança no antigo regime a criança não era a criança que nós conhecemos hoje a criança era uma espécie de pequeno adulto vestia-se como um adulto frequentava os mesmos lugares que os adultos participava estava presente na vida sexual dos pais então não é a criança como nós apresentamos hoje como um ser especial exigindo cuidados especiais então eu me pergunto se essas crianças que aparecem aí e aparecem no caso com a queixa de que não tiveram laços afetivos se não aparece se não está por trás disso aí uma concepção de criança inteiramente diferente uma concepção de criança que está voltada para o trabalho voltada para assumir responsabilidades o mais cedo possível as meninas que tem que cuidar dos irmãos mais novos os meninos que vão trabalhar muito cedo e que terminam emergindo com o eu de um adulto então acho que isso é uma coisa interessante que aparece no texto do Uri e que eu gostei muito uma outra coisa que aparece aí sobretudo quando ele fala das relações das mulheres do depoimento das mulheres e dos homens tem duas categorias que aparecem na cultura brasileira e que já foi explorada por vários autores o Gilberto Freire o Sérgio Buarque de Holanda o Roberto da Mata mais recentemente e outras pessoas isso é as categorias da casa e da rua não é? a casa associada ao mundo de afeto ao mundo seguro ao mundo das mulheres enquanto que a rua está associada a violência está associada às regras está associada ao mundo masculino e eu fiquei me perguntando se nessa literatura essa oposição entre casa e rua ela não ela não aparece não emerge não ajuda a gente a entender o pensamento desse pessoal o caso das empregadas domésticas por exemplo que são vítimas de estupro vítimas de abuso sexual dentro desse universo da casa no sentido mais tradicional mais hierárquico ela é parte daquele universo daquele universo hierárquico uma pessoa subordinada num olhar igualitário evidentemente que isso é um crime se é um crime não tem não cabe nem queixa cabe a denúncia porque ela é um sujeito de direitos no caso de um mundo hierárquico cabe ela se queixar alguém que poderá atendê-la ou não então eu fiquei pensando se essas categorias da casa do mundo da casa do mundo da rua não seriam interessantes para entender alguma coisa do conteúdo dessa literatura de testemunhos e o que eles próprios estão chamando de afeto porque o afeto é uma categoria o afeto tanto cabe o afeto no sentido positivo quanto cabe no sentido negativo da violência a relação mediada pela violência é uma forma de afeto negativa destrutiva diferentemente do afeto pensado em termos complementares em termos de cuidado enfim eu achei muito interessante também essa abordagem histórica essa abordagem diacrônica quando essa literatura aparece quando ela não existia como é que ela se modifica eu gostei muito mas o que eu achei de mais estimulante para o trabalho é pensar esse universo como um universo estruturado pensar como que o pensamento dessa camada social emerge nesses textos de testemunho e eu acho que eles são muito ricos para isso e merecem uma exploração mais cuidadosa não basta a gente dizer que mudou a economia mudou a sociedade e eles mudaram eu acho que tem aí uma mediação importante uma mediação nas concepções de eu nas concepções de sociedade que valem a pena ser trabalhadas olha eu gostei muito dos textos de vocês gostei mais ainda da exposição foi muito rara muito cuidadosa o texto do André eu em parte conheço porque há algum tempo nós trabalhamos juntos num projeto sobre o Pedro Nava demos um curso e chegamos a apresentar trabalhos em seminário e tal centrado na categoria memória eu pessoalmente venho trabalhando com a memória e com a memória enquanto categoria como que se pensa a memória em diferentes sociedades como se pensa a memória em diferentes momentos históricos da sociedade ocidental e me lembro que uma questão é suscitada nas nossas discussões nos cursos que demos foi precisamente os modelos de memória presentes aliás esse tema da memória eu acho que ele é uma espécie de personagem que aparece aí nos textos da Kátia e do Morick mas no caso do André eu gostaria de trazer gostaria de ouvi-lo sobre a questão dos modelos de memória a memória do mundo clássico por exemplo a memória das sociedades tradicionais onde a memória é uma memória cósmica é a memória do universo a sociedade é uma espécie de microcosmo desse macrocosmo e a memória na modernidade a memória nas sociedades modernas que é uma memória individualizada é uma memória interiorizada que aparece na psicanálise aparece nas autobiografias aparece essa figura do sujeito individualizado dotado de uma interioridade dotado de uma memória que supostamente é apenas interna não é o caso do Pedro Nava onde a memória está é a memória da teia de relações de parentesco de elite é também em determinados momentos uma memória histórica mais ampla e aí eu pensei na possibilidade de se explorar a distinção entre autobiografia e autorretrato não sei o quanto isso pode ser útil no material da Kátia e do Urik mas no caso do André e do Lucas talvez talvez essa distinção é a seguinte a autobiografia é feita me esqueci o nome do autor eu acho que é citado por eles inclusive na autobiografia o autor descreve a si mesmo é um esforço de formação de descoberta dele mesmo dele indivíduo no autorretrato o indivíduo fala de si mas na verdade o que ele está pretendendo falar é de um período histórico o eu dele está projetado em um espaço muito mais amplo e aí é o autorretrato eu não sei se o Nava se encaixa aí ou não mas a hipótese ronda eu acho que o material do Nava eu gostei muito da distinção que ele faz entre o Pedro Nava entre o Murilo Mendes e o Silviano Santiago quando ele fala de três modalidades de relação indivíduo e sociedade no caso do Pedro Nava uma relação de adequação de adequação ao mundo da elite ao mundo do parentesco no caso do Murilo Mendes uma relação de conflito com a sociedade ele se apresenta sempre pelas margens do mundo social e o caso do Silviano Santiago o menino sem passado aparece a ideia de uma neutralização como se não se definisse precisamente essa relação com a sociedade a questão que eu gostaria de trazer pode render uma discussão ou não pode ser útil ou não eu estou me permitindo especular é se não merecia ser problematizado essa expressão indivíduo e sociedade por que eu estou dizendo isso? porque em boa parte da literatura sociológica e sobretudo da literatura antropológica o indivíduo não é uma entidade diferente da sociedade o indivíduo como diz o Marcel Mous é uma modalidade do social ou o Eduardo Sapir quando diz que cada indivíduo é uma cultura vale dizer que mesmo os nossos sonhos os nossos gestos o nosso modo de falar é eminentemente social só que é uma modalidade do social é o social individualizado versus um social externo transformado em coisa e eles trazem uma distinção importante do Zimmel a cultura objetiva e a cultura subjetiva não há uma distinção categórica entre de um lado sociedade e de um lado indivíduo então quando esse indivíduo como o Murilo Mendes ele descreve o André descreve como uma relação de conflito com a sociedade é preciso ver aí que não é que essa sociedade esteja fora e seja uma questão de conflito ou de adequação é que ele próprio ele próprio enquanto sujeito constrói-se como um outro tipo de sociedade não é que ele está contra a sociedade ele é uma outra modalidade de sociedade eu não sei se foi claro e se foi muito se foi pertinente nas observações mas o que eu queria dizer concluindo é que foi um prazer o George Orwell dizia que a gente sabe que um texto é bom quando ao ler a gente para para tomar café para para pensar num determinado parágrafo e eu que quero dizer que os textos de vocês me obrigaram a levantar várias vezes e perguntar mas isso é muito interessante eu não tinha ouvido falar disso foi um prazer ler os três textos o texto do André é o desdobramento de um projeto que eu acho que está muito bem sucedido ganhou um rumo extremamente produtivo e eu sou muito grato pelo convite e muito grato a vocês pela pela generosidade em ouvir um um estrangeiro profissional um antropólogo obrigado gente muito obrigado José Reginaldo pelas considerações pelos comentários tão precisos e também tão generosos feitos as apresentações e aos textos que aqui discutimos eu espero que como você mesmo sinaliza que essa discussão prossiga né há muito o que fazer e agradeço imensamente mais uma vez a participação da professora Kátia Alvo do professor Ulrich Muck e sua Reginaldo que enriqueceu tanto a nossa discussão dado o avançado da 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 hora a conversa a reação nossa dos expositores ficará para uma próxima oportunidade tá bom a todas e todos que nos acompanharam muito obrigado e continuem participando na próxima sessão um abraço e até